de mim, tadinha dela, já é professora, entendeu? Que ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque houve desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. Ainda recebeu o que um professor recebe, que é quase nada. O professor é humilhado pra caralho, só de ser um professor. Não discute com ele não, tadinha. Discute não, que ela pode descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. E, coitada, deixa ela, meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes. Preciso estudar muito, não discute com ela não, discute não. Tá bom, tá bom, tá bom, chega, vamos lá. Seguinte, primeira coisa, eu acho que a MC Pipoquinha não consegue reconhecer muito o valor dos professores, porque na vida dela não teve tanta importância assim, né? Você percebe pelas letras da música. Outro dia até ela parou o show e fez um pronunciamento. Ela falou, eu não sou vagabunda. Esse é o meu trabalho. E agradeceu a Deus, fez uma oração no meio do show. Agradeço a Deus por tudo. Deus me deu um lugar pra mim morar. Pra mim morar, né? Pra mim morar. E você percebe que ela não valorizou tanto os professores, né? Porque é bom ter professor, é bom ter Deus, é bom ter dinheiro, mas é bom também tacar conjugação verbal em dia, né? O que adianta tacar conta também cheia de dinheiro e não saber que Deus deu uma casa pra eu morar. De repente, saber quanto que é muito, vezes sete, faz falta. Vamos aos fatos. Pipoquinha é famosa? Lógico que é. Como eu falei, o nome eu não gosto muito, porque talvez seja uma estratégia de marketing, né? Pro nome parecer infantil e a mãe deixar o filho ir. Mãe, eu vou na Pipoquinha. Mãe fala, vai, leva a sua irmã mais nova. Vai, Gene, fica a sua irmã no show da Pipoquinha. Que a mãe pensa, Pipoquinha vai cantar o quê? Patati, patatá. Eu falo assim, mãe, eu vou na Pipoquinha. Parece que vai estar na mesma noite. Pipoquinha, galinha pintadinha, patati, patatá e pipoquinha. Inclusive, eu ouvi a letra e é bem pesada, né? Eu não sei se de repente era pra ser piroquinha e entender errado e ficou Pipoquinha. Nada contra, viu? Até a mulher melão, a mulher manancia, eu ouvia bastante. Depois, os outros derivativos, eu confesso que eu não conheço. Pipoquinha, não sei se tem canjequinha, se tem grão de bicozinho. Não conheço mesmo, desculpa. Quando eu ouvi essa declaração, eu achei que não poderia sair nada. Pior da boca dela. Aí eu ouvi as músicas e vi que ela pode se superar ainda mais. Inclusive, ela falou que ganha 70 mil por show e que canta durante 30 minutos. Que são duas notícias boas, né? Primeiro que ela ganha bem e segundo que a plateia só tem que ouvir ela por 30 minutos. Mas não tem como negar que ela é famosa e arrasta uma multidão, né? Eu acho que na escala de Pipoca no Brasil, ela só perde pra Yoke. Em primeiro lugar é a Yoke. Em segundo lugar, já vem Pipoquinha. A Yoke, com certeza, é a pipoca mais comida do Brasil. A Pipoquinha... Eu não sei. Mas enfim, eu acho que é interessante ressaltar aqui, né? Não é porque a Pipoquinha ganha 70 mil por show, que quem ganha 5, quem ganha 3, não tem o seu valor. Muito pelo contrário, né? E vale muito ressaltar que eu não sei se é da intenção da Pipoquinha ou não, ter um filho, né? Ter uma piruazinha. A filha ou o filho dela, creio eu, que ela vai querer que estude, né? Talvez que não siga os mesmos passos. Talvez vai querer que estude, né? Que se alfabetize, que conchuga o verbo. E quem vai ensinar é a professora. Quem vai alfabetizar é a professora. Não é que o professor não tenha o que fazer, né? Quando fala assim, nossa, o professor vai lá pra ouvir desaforo do filho dos outros. É que não tem o que fazer. Não, não. O professor trabalha porque gosta, mas também porque precisa, né? E que se o professor ganha 5 mil por mês, não é demérito do professor. É demérito desse sistema, do governo, das políticas públicas. Que saque os professores pudessem ganhar o mesmo salário que você ganha. Seria muito bom, Pipoquinha, se os professores ganhassem também pra fazer o que fazem. Inclusive, se a gente invertesse as coisas, eu acho que os professores conseguiriam facilmente ali ficar 30 minutos cantando essas músicas, né? Agora, eu não sei se você conseguiria ficar aí numa sala de aula, né? Porque não é 30 minutos, são 4 horas. São 8 horas. E o professor renuncia à própria família, né? Ouvindo desaforo, né? Em prol de cuidar do filho dos outros. É uma missão muito sublime. Todos os dias, quando o professor recebe um aluno, ele tem que devolver ao final do dia aquela pessoa melhor do que ela chegou. Tem um compromisso de melhoria. Eu devolvo aquela pessoa melhor do que ela chegou. Igual acontece no seu show. Você devolve as pessoas melhores. Desculpa. Foi mal. Não só professores, as profissões de servidão, essenciais. Porque professor é essencial. Fica aí um ano sem professor, dá um caos no Brasil. Fica um ano aí sem o show da pipoquinha. Mas enfim, eu quero desejar muito sucesso pra pipoquinha, de verdade. Daqui vem é mais 70 mil, mais 1 milhão, né? Sua carreira de cantora. De cantora. Mas enfim, uma coisa não precisa ser em detrimento da outra, tá? Meu amor, então você ganha 70 mil, e você sendo influenciador, e você sendo uma pessoa de sucesso, você poderia muito bem influenciar os seus pipoquetes, a valorizar os professores, a valorizar as profissões essenciais, a fazer um serviço bacana. Então fala bem, não precisa, sabe? Não é porque o sucesso de alguns não precisa ser em detrimento, ou a desvalorização de outros, ninguém precisa disso, tá bom, querida? E sempre fica a dica aqui, sempre é tempo de aprender, ainda dá tempo, tá? Então hoje em dia com a coisa do EAD, você pode de repente até trabalhar essa questão da conjugação verbal, você contrata uma professora particular, você paga bem pra ela, pra valorizar ela, no futuro você fala pra eu fazer, e aí quem sabe evoluir, tá bom? EJA, você já entra na categoria do EJA, e hoje com a EAD, você pode à distância fazer uma aula, tá bom? Um beijo, e é isso. Viva os professores, viva aí as profissões essenciais, tá? Um beijo. Cada uma que a gente tem que ouvir. Meu Deus do céu. Tchau.